Eu não imito, sou mito, cê fica em choque Conhece teu cabelo que parece um choquito Já era mano, você tá ligado que eu sou mito E ainda produzo uns sons no xioquito Você não parece um choquito, parece uma bis Que mando é uma bis, cat Vim pra bater aqui nesse infeliz Que fala MC de internet, mas é um MC pat E eu não jogo LOL, mas isso é esquisito Se cê cai no meu time, eu só falo choquito Aí cê pega a visão, saia Porque a sua rima é fraca e só recebe vaia Demorou maluco, eu sou mito Cê é um vagabundo, suas contas, sua mãe fala Cho, eu quito Aí já era, eu faço um free Aqui você é bis, eu corto teu pescoço com um bisturi Ela quita, pega o kit, que cê não é meu amigo Mas se é rima, cê não é kit pra rimar comigo Você não aguenta porque você não tá kit, irmão Chama o kit porque cê não tem a condução Só que você é retardado Se cê fosse preso, tu tinha o kit separado Cê vai ter que pensar pra ver Que a rima é sagaz e que você que vai perder Demorou, seu pivete Hoje cê vai ficar separado do rap Até porque dele você nunca foi Meu mano, nessa rima que você paga de boi Se eu fosse preso, eu te explicaria, irmão Faria que nem um Dextra, um EP dentro da prisão Isso que eu faço sempre sem a distração E se você não entende, tá de decoração É porque seu cotidiano é uma gema própria Então você sabe que o seu próprio fistale é uma cópia Dentro da sua mente cê sabe que tem uma prisão E você não consegue libertar o que tem no coração Não liberta mesmo esse infeliz Agora ele vai queimar e eu canto Fênix, cê tá ligado? Eu enfrento até o Félix Eu bato até no Félix Você é o Fênix, mas hoje você não ressuscita Porque lá é diferente, aqui é outra fita Você pode ir para a prisão animal Mas eu já percebi que sua prisão é a mental Ah, você sabe que na mentalidade A rima é uma verdade, sagacidade Se for uma fita, é uma fita VHS Porque o tempo passa e geral não ouve mais esquece Cê é um pivete, meu mano, você tá ligado? Não vai se você não investe Ah, isso é outra fita e se apanha pra cacete Não tô nem aí Você tá ligado, Fri? Fri, cê nem deveria estar aqui Não, sua rima aqui não é de classe Você tem falsidade, não é fita dupla face E eu vou bater nas suas duas caras Porque nenhuma é realidade E as duas são falsas É porque até a sua ideologia é utópica E ela é uma falsidade ideológica Cê sabe que não tem ideologia na mente Só fica quieto porque ouve agora algo decente MC de internet, sua speed race Não é duas faces, cê tem dois faces Ih, é pra esconder o que você faz da sua família Meu mano, senão você apanha e sai da sua quadrilha E você é ruim, não tem dom Em nenhum dos dois faces eu divulguei seu som Porque não tem qualidade e eu não queria fazer isso Porque senão ia desonrar meu face e o compromisso Aí cê sabe que eu vou explanar Você que tem dois faces, sua duas cara, rapá Aí porque cê sabe que eu sei Em um você comenta dando hate No outro da mente Demorou, cê tá à toa Cê tem duas cara E de derrotado cê veste a coroa Então já era meu mano Você tá ligado Faço o versado Como o fracassado Cê foi coroado Você é o Baco No abandono Queria ser rei apenas para cagar no trono Você é o Baco Que é o Deus do vinho Eu sou MC mais foda O Deus dos lábios Ele é mais bosta que isso Pode crer Ele queria ser o trono Pra cagar em você Você queria ser o trono Só que cê sai daqui Porque eu vou parar o tempo